Vamos entender de uma vez por todas por que a poupança tem que ser descartada como opção de investimento? Vou te contar uma história bem simples, não vai tomar muito do seu tempo, e no final você vai entender de uma vez por todas por que nunca mais investir em poupança. Pra contar a história da poupança, que é a nossa protagonista, vamos falar primeiro de um outro personagem, que é a Taxa Selic. Nasceu pra criar uma uniformidade entre as outras taxas do mercado brasileiro. Ela é definida pelo COPOM e é a taxa básica mais importante da economia brasileira. Em maio de 2012 foi criada uma regra, que é a nova poupança, que define que se a taxa Selic do Brasil for igual ou menor a 8,5% ao ano, a poupança é equivalente a 70% disso, mais uma taxa referencial que já é igual a zero desde setembro do ano passado. 2017. Aqui nesse link você encontra mais informações sobre isso. Tudo bem. Como estamos hoje com uma taxa de juros básica, a Selic, a 6,5% ao ano, você está levando na poupança 70% dessa taxa, mais a taxa referencial, que é zero. Significa que 70% de 6,5% ao ano é 4,55% nos 12 meses. Dividido por 12 meses ao ano, você está levando uma remuneração de 0,38% no mês. Agora me diz uma coisa, pra quem investir o seu dinheiro ou guardá-lo pra ter uma remuneração próxima de zero? Nos próximos vídeos você vai entender outras oportunidades de investimentos que são tão seguras quanto a poupança, mas que trazem uma melhor rentabilidade. São os ativos de renda fixa. Pra que ganhar pouco se você pode ganhar mais? Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Transcrição e Legendas por Quintena Coelho